Eu sou o Luiz Mercadante, ministro de Educação do Brasil. Com o governo Lula e agora com o governo da presidenta Dilma, nós transformamos o Brasil na sexta maior economia do mundo e retiramos mais de 40 milhões de pessoas da pobreza. Para continuar avançando em direção ao futuro, a educação para todos e de qualidade tem que ser prioridade em todos os níveis. É por isso que o Ministério da Educação quer uma parceria com a sua cidade. O programa Brasil Carinhoso, para mais crianças nas creches. O programa Mais Educação, para termos escola em tempo integral. O apoio à valorização dos professores. O Pronatec, para ensino técnico e profissionalizante, para melhorar os empregos. E para quem vai para a universidade, o ProUni com um milhão de bolsas. O FIES com 500 mil bolsas. E as novas universidades federais, institutos federais de educação técnica e profissional. E, além de tudo, Ciências Sem Fronteiras. São os melhores alunos do Brasil, nas melhores universidades do mundo. Por isso, eu peço o seu voto para Maria Aparecida, para trabalhar em parceria com o governo da presidenta Dilma. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.